Música Daí galera, shift novamente na área, a gente vem com a segunda partida entre os jogadores O jogador da república tcheca Janik contra a frente que CL no torneio rei do deserto 1x0 para a CL que no primeiro game jogou de maneira defensiva muito bem jogada Frente ao seu oponente da república tcheca no torneio rei do deserto Que estamos na primeira etapa, melhor de 5 games, na segunda melhor de 5 games Melhor na terceira também de 5 games Semifinal e final 7 e 9 games respectivamente Valendo 3.500 dólares, é o primeiro grande torneio de Arábia Depois de um ano e meio parados, esta forma mais popular de disputar campeonatos Em janeiro já está também agendado no começo de janeiro o torneio chamado The Masters of Arena 5 Porém agora com todas as civilizações Já vem dando um presentinho na saída o jogador Janik Joga com a civilização dos britons contra seu oponente Que joga com a civilização dos indianos Vamos conferir ali, já leva o board de brinde para cima Logo de cara, a gente pode conferir ali o que os jogadores estão fazendo na saída Eles já vão direto na base complementar ali do outro lado Depois eles exploram os seus arredores com scout Então já é uma estratégia bem avançada No Asia for Paris 2, o cara tem que manjar muito Quem já jogava muito com o Clássius O Clássius no clã KFE tinha boa noção disso Só que ele levava 2 board com 5 minutos Vamos conferir galera como é que funciona o sistema de navegação Para o jogador da Corazum chamado The Janik Ele vai fechando, ele já tem ali 2 spots sendo organizados para coleta de recursos Vai tendo que fazer aí a sua casa Vamos analisar agora, ele vai fazendo o fechamento lateral Com a civilização dos britons Ele vai fazer pop 20 up e vai aproveitar a sua pop 21 Ele vai fazendo mais um build O jogador da Corazum chamado The Janik Por enquanto ele vai soltando agora 21, 22 Vamos conferir agora os fechamentos complementares Para o jogador que tem que vencer para reagir no torneio Os dois tem um nível muito parecido O Cl não é bobo, é um jogador perigoso O jogador chinês chamado The Cl Vamos analisando Ele é pelo menos o Cl 2300 ou mais O Janik também 2300 ou mais Toda essa galera cresceu bastante nos últimos tempos do Age O número de top players no Age Vampires 2 atualmente é absurdo Tem muita gente boa que pode conseguir avançar bem Nesse tipo de torneio, galera É imprevisível Até os caras que são nível maior e até favorito Como o caso do brasileiro Stark Ganhou do SEO atual campeão Então não tem conversa, não tem moleza O The Viper também é um dos favoritos ao título Mas a gente vai conferindo, galera De acordo com o avanço no torneio Rei do Deserto Vamos analisando, já vai largando ali as suas Arc Ranges O jogador da República Tcheca Chamado de Janik Tem um fechamento bem desafiador de base Vocês podem conferir São pelo menos umas 5 entradas na base dele Lá vai o scout dele já Chegando ali pra dar uma organizada no ataque O seu adversário deve naturalmente partir pra scout Vamos conferir ali o que que tá aprontando O jogador chamado de CL, galera O Slade vai partindo pra um jogo defensivo No campo de estratégia Ele não tem nenhuma movimentação ali com construções Vamos conferir, galera O que que vai acontecendo lá com a Build Order do jogador Ele não tem, galera Ele vai fazer Cast Away, o jogador da civilização dos indianos Vai aproveitar pra trabalhar de maneira defensiva Mais uma vez a escola chinesa entrando em ação A uns muros chineses que deram o título Para a equipe chinesa na Copa das Nações É o nome de 2016 Vamos conferindo aqui agora a saída dos arqueiros Do jogador da República Tcheca Se fosse aqui o Janik já aproveitava Pegar uma pedrinha e meter muro também Porque vai precisar, galera É perigoso jogar ali A gente vai conferindo agora ali A agressividade dos muros do player Da civilização dos indianos Agora já começa ali a fazer a saída Vai substituindo ali a localização dos seus arqueiros Vamos conferir o CL Já deve se organizar aqui, pessoal Pra fazer então ali o seu gate de saída Para complemento de base Vamos conferir exatamente o que cada um vai aprontar, pessoal Agora lá se vai o arqueiro Lá se vai o vil do seu adversário Já tentou ali, logicamente Já eram os lobos ali Olhem só, os lobinhos já dão um destino Para aquele vil O fujão, galera GG Para, ouviu do frente O CL Agora 3, 4, né Porque não É uma matilha, né Então lá você vai O vil do jogador adversário Deve fazer aqui agora o Blacksmith Não tenho, galera, ideia Do que deve buscar o CL, galera Vamos ver na visão do CL Não sei exatamente o que o cidadão Me parece que vai fazer Se vai boomar É perigoso boomar nesse tipo de situação Para a questão estratégica Ainda mais contra a Britons É uma civilização perigosa A perigosa civilização dos Britons Ela para boomar também é muito boa Já fez inclusive até mesmo o carrinho Continua soltando cada vez mais arqueiros O jogador Sério, ele está controlando as saídas ali Da borda do seu adversário Vamos fazendo toda a conferência tática e técnica No mapa de Arábia Por enquanto, Castel Age Vamos cumprir agora a build order dele Ele deve começar a fazer aqui Todo o seu esquema de centros E é o que ele vai fazendo, galera Ele vai trabalhando com a técnica de boom O jogador CL Ele não tem medo de trabalhar Com esse tipo de tática Muro e boom Vai obrigar o seu adversário A partir ali para cima Com mais unidades Agora vai para Castel Age O jogador Chamado de Frederic CL Ele teria que aproveitar Para explorar o mapa Buscar as relíquias Para ter vantagem Frente ao seu adversário Eu já pegaria a pedra Já colocaria um castelão Lá no meio da base do cara Sem nenhum tipo de medo, galera Então se cada um trabalha No seu estilo Vamos conferir no que o jogador Vai fazer Para cima Do seu adversário Ele tem três Arc Rangers Tem uma pop de 70 Com 22 minutos Ele deve buscar também balística Agora ele vai atacar pesado, galera Que você prepare o jogador CL Que vai ser perigosa a coisa aqui, pessoal Tem que fazer o nagro de cerco urgente Ali já começa a se preocupar Com essa jogada ali Faltou bater o muro ali Agora vai ficar complicada a coisa, galera Que você prepare o CL Porque o jogador Jannick Vem de maneira muito perigosa Para cima Olhem só os Arqueiros Britânicos Eles tem um range Mais um De alcance A partir da era Castle Age Ali agora Olhem só Fácil ali Desceu Deitou fácil Que ele viu Que você prepare agora Porque cada vez Vem mais unidades Econômicas E militares Para o jogador Olhem só ali Foi muito fácil Não deu nem graça Lá vai descendo devagarinho, pessoal Aquele gate Do jogador Da civilização Dos indianos O jogador Jannick Está nervoso Ele quer retirar Ou descontar A sua primeira derrota Ele é um player pesado Pessoal Ele joga muito bem Mapa de Arábia Ele foi finalista Do último torneio De Semifinalista Do último torneio De Arena Vamos conferir ali agora A micro Olhem só A bela jogada Do Jannick Ele pressionando Ali A quebra Agora vamos conferir ali O abre e fecha Da Que eles Olhem só Boa jogada Do Jannick Galera O Jannick agora Não teve medo De arriscar Olhem só A firula Que vira Mais uma vez Se repete Agora Problemas Para o jogador Olhem só Duas Fechou bem Ali agora Que se prepare Variando agora Um castelo Pessoal Olhem só A briga Para se defender Por parte Do jogador Dos indianos Tive que fazer E agora Um ponto cego Olhem só Ali agora O ponto cego Difícil ali Pessoal Agora Para o jogador Chamado De CL Teve ali Uma jogada Vamos analisar Todo o processo Agora De avanço Dos arqueiros Na base Do seu adversário Para buscar Qualquer View Do Seu inimigo Ali No campo Econômico São 29 minutos Agora ele vai tentando Tirar ali Lá você vai Mais um View Não tem ainda Acho que nem Universidade Que o Jannick Ele não tem agora Ele deve estar fazendo ali A sua universidade Para upar A questão De química Na área imperial Balística Vamos conferir agora Ali O problema Que é Transportar A Mangonel Para cima De arqueiros Britânicos No mapa De Arábia Pessoal Dificuldade ali Para Bela jogada Olhem só Ele encaçapou Vai encaçapar de novo Pessoal Tem que ter cuidado Ali agora Vai encaçapando Os arquivos Do seu adversário O jogador Bela jogada Mais uma vez Por parte do CL Vai se repetindo Galera O problema Do primeiro Olhem só Ele inclusive Está fazendo até Curva ali agora Na Mangonel Pessoal Em função Ali Ouviu Vai e volta Olhem só A firula Que virou esse jogo Entre os dois jogadores Ali Três A Mangonel Vamos conferir O CL Já deve Também tendo Imperial 9-5 De pop O Jannick Vai ser no detalhe Mais uma vez Galera Que se prepare Vamos conferir Qual vai ser A build order Do jogador Chamado De CL O que ele vai escolher Certamente Que o jogador De Britons Vem os arbalestes E ele deve Buscar aqui Os elite Cameleiros Imperiais Em função De ele estar fazendo Toda essa quantidade De fazendas Mais Ali Os estábulos Galera Vamos analisando agora Na parte Do Front Que CL Talvez ele possa Buscar também O up Das suas Mangonel Olhem só Ali agora O alcance Bela jogada Mais uma vez O CL Vai deitando Todos os arqueiros Ali Do Seu adversário Galera Vai deitando Um a um Vamos conferir Agora ali Já Bloodlines Vem o elite Cameleiro Imperial Com a civilização Dos indianos Galera Vai largando Ali uma pancada Ele vai camuflando Ali As suas construções Para o seu adversário Não estar ali Identificando Lá vem os arbalestes Do player Mais uma vez Dos britons Chamados Dijenik Para tentar Dificultar Na minha opinião Seria uma boa Ele buscar ali O nagro E o que ele vai fazendo Para se defender Galera Ele vai ter que deslocar Agora esse castelo Aqui para fora É perigoso O seu adversário Pode soltar Alguma coisa Por aí Vamos analisar Todo o processo Que vai se sucedendo Pessoal No mapa De Arábia Galera Uma briga Pesada Ataque Versus Defesa Mais uma vez O CL Vai partindo Para uma estratégia Bem forte No nível Defensivo Ele vai agora Buscando Elite Imperial Camel Dos indianos Ali para fazer O seu confronto Defensivo Deve ter castelo Aqui por fora O player Adversário Já vai erguendo Ali para buscar As suas trebs E complementares E complementares Pessoal Vamos analisando Aqui agora O que vai acontecendo Vai logicamente Trabalhar Para um contra-ataque Vai erguendo Ali A sua parte De defesa Vamos analisar Todo o processo Ali Vão os cameleiros Imperiais Dos indianos Ele vai se largar Lá no meio Da base Paralisar O que ele puder Ter recursos Do player Adversário Chamado De Yannick Olha só o problema Para o Yannick Ali Vai deitando Os views Do seu adversário No mapa De Arábia Vai limpando Uma pancada De views Todos os views Que ele não Conseguiu matar Nas eras anteriores Já vai tirando Ali Vai mandando mais E olhem só Pessoal Agora o problema Para o Yannick No reveza Mais uma vez Para cima Do jogador Da civilização Dos Britons Só que lógico Que não se define assim Vamos analisar Agora ali Como que a coisa Vai fluir Pessoal Vai tentando pegar O máximo Que ele puder Economia Agora lá vem Os arqueiros Do seu adversário Dos Britons Aí é que mora O problema Contra Britons É jogar contra Essa pancadaria Agora ele De arqueiro Ele vai soltando Agora logicamente A questão Dos Seus Skirmishes Em massa Mas o importante É que ele Dê uma quebrada Já forte No nível De unidades Econômicas Ele está focando Lá na economia Tem que fazer Agora umas trebs Aqui também Seria interessante Mas ele não faz Ele vai Ele vai Priorizando Em raidar O seu adversário Galera De todos os lados Tirar a economia Do Britons Essa é uma jogada Bem interessante O Genick falhou Deveria ter buscado Não murar A base Não murou Agora ele está sendo Raidado ali Por todo tipo Abaixo A gente vai Compreendo agora Uma quantidade Absurda De arqueiros Os jogadores Ali Genick já está Meio quebrado Financeiramente Vamos analisando Agora ali A quebra Não pegou As relíquias Ali também Como deveria O Genick Ele deixou Tudo na mão Do seu adversário Agora ele pode ter 4 relíquias Só que o problema É que agora Vamos analisar Agora no bate Ali Pronto Como é que vai Funcionar Galera Agora o Genick Vai tentando Logicamente Avançar Só que agora A gente vai Conferindo cada vez Mais ali Deveria fazer Talvez até Os longballs Ali O jogador Adversário Da civilização Dos Britons Vai me lembrando Muito uma partida De Nikov Na Oportunidade Nesse ano Ainda De indianos Contra a Britons Galera Contra o Slank Se não me engano Contra o The Vipers Se não me engano Foram os dois Que se gladiaram Vamos conferindo Agora os Skirmes Lá no campo Agora 4 ali A gente vai conferindo 4 lobinhos Que vão se passeando Ali naquele setor Vamos analisando Pessoal Todo o esquema No mapa De Arábia Vai avançando Ali Todo o esquema Dos Arbalestes Indianos Ali Pra cima Dos arbalestes Da Dos Britons Tentando aqui Agora Arrancar Ali vai fazendo Aqui mais Defesa Jenik Vai sendo Quebrado Mais uma vez O CL Vai fazendo 2x0 De maneira Muito forte Estratégica Pra cima Do seu adversário Galera Certamente O CL O jogador Não tava Ligado 2x0 Pra seu Ali Adversário Vamos conferir Aqui o fechamento Dessa Partida Mais Que isso Para o CL Melhor Economia Total Dele Dele Mais Isso Para o Mesmo Então É isso Aí Que você Gostou do vídeo Comentem Deem Um like Até a próxima Tchau Transcrição